Quer reduzir o churn e melhorar a comunicação com seus clientes? Então seja bem-vindo ao Dicas de Customer Success e vamos focar no sucesso do cliente. Eu sou o Daniel Imamura, CEO da consultoria digital e vou te trazer algumas dicas de como nós melhoramos o nosso atendimento aos clientes aqui na agência. E hoje nós vamos falar sobre o processo de onboarding do cliente. Caso você tenha ouvido falar em onboarding do cliente e veio aqui no YouTube dar uma pesquisada e encontrou esse vídeo, vou te explicar o que é. Quando um cliente chega na sua empresa, nós precisamos colocar ele para dentro, vamos dizer assim, apresentar ao time que vai prestar o serviço, configurar algum tipo de sistema, enviar acessos, pegar acessos, enfim, todo esse processo de entrada do cliente é o que nós chamamos de onboarding. Quando que ele acontece? Depois que o cliente já assinou o contrato, ele é realmente um cliente, né? Que até então ele era uma oportunidade lá dentro do seu setor comercial e agora que ele assinou o contrato, ele é um cliente de vocês, né? Da sua empresa e você precisa então entender como que você vai fazer que a entrada do cliente seja um sucesso. Sim, é muito importante que desde lá, né? Nas etapas comerciais e tudo mais, o cliente já venha sendo bem atendido, mas principalmente depois que ele assinou o contrato, você tem que trazer o cliente para o trabalho ser realizado da melhor forma possível, que isso já será um primeiro sucesso do projeto. Sim, aqui na consultoria digital, o processo de onboarding é a primeira etapa, o primeiro marco do projeto e nós sinalizamos para o cliente que está tendo uma evolução, então ele consegue ver que realmente as atividades já estão acontecendo. E por que isso é tão importante? Quando o cliente chega, nós precisamos de, no mínimo, uma semana de setup que nós chamamos e talvez na sua empresa pode ser que exista esse setup também, que é o quê? Para a gente marcar reuniões de kick-off, ou seja, reunião inicial do projeto, para que nós possamos configurar o nosso cronograma, alinhar atividades internas, alinhar planejamentos, enfim, tem várias etapas que precisam ser feitas nesta primeira semana do cliente que acabou de chegar. E para que o cliente não fique uma semana sem saber o que está acontecendo, nós criamos uma sequência, ou seja, um processo de passos que nós explicamos desde o princípio para o nosso cliente, para que ele entenda. Eu vou, resumidamente, trazer algumas etapas que são bem importantes durante o nosso processo de onboarding. Primeiro, assim que o cliente assinou o contrato, nós enviamos um e-mail ali, já marcando a primeira reunião de kick-off. Então o cliente já, logo nos primeiros dias ali após a assinatura, ele já sabe que vai acontecer uma reunião de alinhamento entre o time da consultoria digital e o time de marketing, ou o time da empresa dele, no caso, que nós prestamos o serviço de marketing digital. Após ser realizada esta reunião, que é uma entrevista do nosso time levantando os dados que precisamos para o planejamento, nós enviamos uma ata. Sim, nós enviamos uma ata por e-mail para o cliente, com todo o resumo da nossa conversa, para que ele tenha o primeiro marco e o primeiro entregável ali no processo de onboarding dele. E ali, nós já citamos que, na sequência, nós vamos montar todo um planejamento. Então, para que isso aconteça, nós vamos fazer uma reunião interna, para que nós possamos fazer o nosso planejamento com base neste levantamento. E aí, após o planejamento estar pronto, nós vamos criar o cronograma, que são o quê? As datas onde serão feitas determinadas atividades para cumprir com o planejamento. E então, quando nós temos já o planejamento e o cronograma, nós enviamos um novo e-mail para o cliente, para que ele esteja ciente de tudo aquilo que vai acontecer, quando que serão feitas as entregas e tudo mais. E aí, a partir da segunda semana de projeto, toda segunda-feira, ele recebe um e-mail de status report, que inclusive foi o tema do nosso último vídeo do Dicas de Customer Success, que foi a forma que nós encontramos para reduzir os contatos desnecessários dos clientes, às vezes simplesmente perguntando uma coisa que já está prevista no cronograma. Então, agora você já sabe resumidamente qual é o nosso processinho de onboarding, porque aí, a partir da segunda semana, ele já entra ali na operação, o projeto dele já está acontecendo, a gente vai cumprir com o cronograma e o planejamento para atingir os resultados que o cliente espera com a contratação da nossa agência. Então, se você quer melhorar a entrada dos seus clientes e já vender isso como o primeiro sucesso, está aí uma dica, crie o seu processo de onboarding, crie processos, etapas claras, atividades que vão ser feitas em um determinado espaço de tempo, fale isso para o seu cliente desde o processo de vendas até ali, o processo enquanto ele está acontecendo, o processo de onboarding, e eu tenho certeza que o seu cliente vai ficar muito feliz porque ele está vendo organização, processos e o resultado acontecendo, mesmo que seja um detalhe, que é uma ata e um e-mail ali com o cronograma, planejamento, tudo certinho. Isso demonstra profissionalismo aí do seu lado e com certeza isso reduz cancelamentos e tudo mais, porque eu já passei por cancelamentos durante o processo de setup, sim, porque antes de nós termos toda essa organização, o nosso time de customer success, etc, tinha alguns clientes que não entendiam o que estava acontecendo e infelizmente acabavam pedindo sim, antes mesmo de começar o projeto, o cancelamento, porque achavam que a gente ficou uma semana parado, mas na verdade nós estávamos fazendo todas essas etapas de onboarding, só não estava clara a nossa comunicação. Então se você não quer fazer que nem eu, que já perdi clientes dessa forma, faça como nós e corrija isso, criando o seu processo de onboarding. Então se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu joinha, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não se esqueça que nós temos um canal no Telegram onde enviamos diariamente dicas de marketing digital, customer success, vendas online, aí diretamente no seu celular. Então o link está aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.